Olá, sou o professor Jean-Louis de Souza e eu venho aqui convidá-los para o nosso curso de terapia neural que vai acontecer no Rio de Janeiro, agora no início do mês de abril, nos dias 4 e 5. Porém, antes você tem uma parte online, 3 módulos online, que você precisa estar com esses módulos em dia para participar da nossa prática, da nossa mentoria prática, inclusive com pacientes. É muito importante que você, portanto, entre em contato o mais rápido possível com a nossa central. Temos um grupo do Rio de Janeiro que nos contactou e já estamos com a turma confirmada e temos poucas vagas. Não perca essa oportunidade, você aí do estado do Rio de Janeiro, de se atualizar com relação à terapia neural ou fazer a sua capacitação, a sua formação. Eu aguardo você, também acesse o nosso site www.ipgu.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 349-8418-0909 Não perca essa oportunidade, eu aguardo você. Faça a diferença, faça com a gente, faça a IPGU. Faça a diferença, 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 fa